Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de pé dentro E comemos o baralho xerê Cheguei, oi, oi, cheguei E a festinha vai começar, meninas, venham Apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Meninas, venham, apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Meninas, venham, apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Não, não nem era convidado, já levei uma pro quarto Tu nem sabia quem era a gente Tomou só, tapou na cara e saiu o corelho aqui Tomou só, tapou na cara e saiu o corelho aqui Tomou só, tapou na cara e saiu o corelho aqui Minha vez, se eu te contar, você não acredita nessa ideia Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo é dar rasteio, uma pancasa E o melhor de tudo é dar rasteio, uma pancasa E o melhor de tudo é dar rasteio, uma pancasa Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, invadimos de pé dentro E comemo Vanai Shami Cheguei, oi, oi, cheguei E a festinha vai começar, meninas Vem, um apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Meninas, vem, um apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Meninas, vem, um apurou, meu, vou escolher quem vai me dar Não, não, nem era convidado